Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo. É outro ponto, né? Ah! Outro ponto que tem que falar aqui, que tem canais que são muito baba-ovo de reforços. Muito baba-ovo de reforços. Vai vir o Almada, mas... Cara, o Almada é um bom jogador, bom jogador. O Alain é um bom jogador, mas tem que se adaptar ao futebol brasileiro. O Matheus Pereira, que tá jogando bem no Cruzeiro, ele demorou pra se adaptar no Cruzeiro. Então, cara, é tentar ser realista com o torcedor. Não tentar enganar o torcedor. Ah, não! Cara, eu ouvi isso, né? Eu ouvi isso em canais do YouTube. Ah, não! A gente vai vencer lá o Bahia, empatando em casa e vamos vencer o Bahia. Tem que vencer em casa. Um empate pode acontecer? Pode, mas o Botafogo buscando do início ao fim. Uma coisa é você buscar do início ao fim. O Botafogo jogou sete minutos contra o Bahia. E eu ouvi muita gente falando, não, mas lá a gente vence. Falei, cara, eu queria ter essa confiança. Teve canais no YouTube que falou, se não tivesse tido a expulsão, a gente venceria. Venceria. Nossa Senhora! Falei, que isso? O Botafogo tá essa máquina toda? O time do Botafogo é essa máquina? É o melhor time do Brasil, não precisa correr? E ia vencer, né? Porque até os 43, tava 0 a 0. A expulsão atrapalhou? Atrapalhou muito. Mas você cravar que o Botafogo ia vencer é um absurdo. E tem canais que tá vendendo esse peixe. Tem canais que vendeu o peixe que o Botafogo tava vendo defensivamente com o Lucas Halter, né? Que tinha que acreditar. E agora todo mundo xinga. Hoje você vê todos os canais revoltados, xingando, mandando pra aquele lugar. Por que não cobrou antes? Ah, mas o Palmeiras e o Flamengo... Cara, a nossa comparação não é com o Palmeiras e com o Flamengo. A nossa comparação é com um time que há 25 anos, 26 anos, não ganha um título de expressão. O Palmeiras e o Flamengo ganharam. Ganhou, ou seja, não ganhou esse ano, eles ganhou. Já ganharam. Já ganhou o Libertadores brasileiro. A gente não ganhou nada. Vamos parar de enganar o torcedor. Vamos tentar fazer a análise correta. E quando a gente faz uma análise correta, a gente não perde a cabeça do John Texson e do Arthur Jorge, não? A gente não perde a cabeça deles, não. A gente só tá querendo melhorar. Porque tem que também entender o futebol brasileiro. Se você fala, ah, que lindo, olha o que ele fez, trocou errado. E não critica, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar errando. Se você não abrir o coletivo e falar, ó, o Jorge já arrumou nisso, ele vai achar que tá tudo bem. É isso.